O Senhor da Terra Ele! Ele! E aí gifted e aí e aí Ele voltou a vida, Maracá Entrou-se Imaracá 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 O Senhor da Reza O Senhor da Paxa Onça O Senhor da Cura Doente Pajeto Boa e Caprichoso É Eric Beltrão Dança Com a cabeça do inimigo Ritual Paritim Com tudo que ouço o ovo Paritá De um casulo e danizado O chamando a levitar Do altar de feras ele busca Os segredos da cura da terra obscura Ireluá 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 O regards Música Pare de te dançar, pare de te dançar Dança com a cabeça do inimigo O sonhar O homem te teve um olhar No mestre do seu plano A língua e a adição E o Guiara a gravidez que se cumpria E tua luz brilho de barreira Você é uma luz sobre a cabeça da tua ira Da tua ira, da tua ira E o Guiara vem à luz do mundo E o Guiara vem à luz do mundo E o Guiara vem à luz do mundo É o Guiara vem à luz do mundo Dança com a cabeça do inimigo Ele dança Com a cabeça do inimigo Pare de te dançar Pare de te dançar Eu dança com a cabeça do inimigo Tu és um guerreiro Pare de te dançar Pare de te dançar Pare de te dançar Pageto moi caprichoso Eric Beltrão!